Bem concorrido, foi algo muito, como é que eu posso dizer, foi perfeito. Foi um momento único na minha vida, só quem estava presente que sente. Você ser coroada, você representar o município, levar esse nome, foi perfeito, não sei nem como dizer. Bom, agora, não foi a sua primeira experiência em passarela, né? Não, não foi, mas eu já faço fotos para hoje, já desfiro bem antes. Pois é, além de você, a gente, claro, teve em outras categorias, inclusive categorias infantis, né? Que tivemos linhareses lá, destaques, né? Sim, teve a Elisa Fregona, de 3 anos, ganhou a categoria Miss Baby, Espírito Santo, representou a linhares também. Bom, interessante, vou mostrar aqui a faixa, é Misses, né? Porque a mulher, ela é casada, a Jéssica, e é algo diferente, né? Uma categoria diferente que não é fácil de encontrar um espaço para uma pessoa que já é casada, apesar de você ser muito jovem, né? Sim, o concurso, ele dá a abertura e dá a oportunidade que, ó, quem quiser participar, mulheres casadas, ou até solteiras, mas que tenham filhos também, tem essa oportunidade de concorrer a essa categoria. Então, o concurso, é o maior concurso que tem no Espírito Santo. É bem democrático. Bem democrático. A coordenadora é Ivete Thaís do Espírito Santo, tem até a página do Facebook que é Miss Mini Mirim Espírito Santo, quem desejar dar uma olhada, conferir, participar, ver como é que é mesmo, entendeu? Porque tem pessoas que têm medo. Pois é, bom, pra você, imagina que o motivo agora, o momento agora é de muita felicidade, né? E, inclusive, já estão abertos até inscrições para o ano que vem, né? Sim, já estão abertas as inscrições e as seletivas, que são elas que escolhem quem é que vai participar. Tá, e você, quais seus planos agora, quais as próximas etapas a partir dessa vitória que você teve lá em Vila Velha? Meus planos são me preparar para me ir em outubro para o Mato Grosso do Sul. É a nacional? Nacional. Bom, e para aquelas meninas que estão em casa, às vezes, sonhando em ser modelo, né, em desfilar, qual o conselho que você deixa, assim, a orientação? O conselho que eu dou é que você só chega a algum lugar com humildade. Sem humildade você não chega a lugar nenhum, você não pode se sentir melhor que a outra pessoa. O importante é você ter humildade para chegar a algum lugar na sua vida. Foi o que meus pais me passaram e se eu chegar aqui até hoje foi graças a isso.